Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta, dia 13. Já gravei um vlog hoje, vou gravar outro. Eu estou indo pro teatro, como eu falei num outro vlog pra vocês. Já estou pronta, tirando o sapato, que eu ainda tô de chinelo. Minha sapatilha tá ali em cima. Ó, meu vestidinho lá da Potals. Gravei um vídeo também, já postei aqui pra vocês. Estou com um batonzinho nude, delineado. Nada muito assim, porque tá muito quente. Vou terminar de arrumar minha bolsa e vou levar vocês comigo pra lá. São 11h40, eu marquei com a minha mãe de sair daqui meio-dia, que eu vou encontrar com ela lá na escola. Mas eu acho que vou sair mais cedo pra comprar alguma coisa pra mim comer. Estou com fominha, então bora lá! Amores, eu tô vindo num outro dia finalizar o vídeo que vocês acabaram de assistir e não reparem na minha unha. Infelizmente, eu não pude gravar a peça e nem tirar fotos, porque é proibido, tá? Mas a peça é maravilhosa, sabe? Muito realista. Eu adorei. Super indico pra vocês assistirem, tá? Vou deixar passando aqui agora a foto que eu tirei com o pequeno Nicolas, tá bom? Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Um super beijão. Ah, e se inscrevam aqui no canal, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau!